Olá senhoras e senhores, aqui quem está falando é o prefeito Patife, estamos novamente na nossa cidade, pessoal, muitas dicas muito boas no último vídeo, inclusive a principal delas era pra deixar o jogo em português. Então agora estamos aqui pra sempre se colocar aqui ó, a torre de água, é uma fonte de água para áreas que não permitem a construção de uma estação de tratamento, se a torre for construída, bababá bababá, então é isso aí pessoal, só isso que eu queria falar. A gente voltou aqui com o Sirius Skyline, né, que eu já respondi bastante perguntas e tal, muitas pessoas elogiaram o jogo, gostaram da ideia da série e eu estou gostando muito de trazer essa bodega aqui, né. Último episódio a gente estava estabilizando aqui e tal, a situação do dinheiro, eu acho que a gente está bem, vamos dar um gás aqui na velocidade do negócio, vamos ver o que pode acontecer aqui nesse meio tempo. Eu acho que a princípio está pegando fogo ali, bicho, tem bombeiros aqui, olha que da hora a viação dos bombeiros, velho. Ó que louco, deixa eu dar um gás aqui no tempo pra mostrar, ó apagaram o fogo e tal, resolveram. Ah, moleque, a cidade está num clima muito pacífico, jovens, pois é, temos ali ó, a verba só está crescendo, olha ó, agora em português ó, estou à procura de apartamento ou casa na cidade, qualquer coisa serve. Ó, o pessoal quer morar aqui, né, jovens, fazer o que? É uma cidade muito zica, rapaz. Tá, beleza, eu vou começar a planejar o crescimento da cidade, certo? Crescer ela mais um, mais, a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou duplicar deste lado aqui, certo? Então vamos começar estruturando as estradas, né, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar estrada, vou puxar daqui pra cá, mais ou menos, certo? Boa, aí a gente puxa até aqui, acho que até aqui tá bom, não, é mais ou menos até aqui assim, ó, pra ficar redondo. Ah, vai, pra ficar aí bonitinho, né, vamos fazer mais ou menos até aqui, aqui já não dá pra passar por causa dos cabos de força, né, tudo bem, eu só preciso vir até aqui e fazer então uma quadra nova aqui, certo? Beleza, dessa quadra nova então, eu quero puxar mais uma quadra nova, eu vou tentar fazer ela da mesma finura pra aproveitar o máximo do terreno, né? Eu vou ter que parar mais ou menos por aqui e vou ter que fazer uma ruazinha torta, o pessoal já fica agoniado quando eu faço rua torta, né? Então, ó, tem quatro quadras aqui, essas quadras aqui vão ser mais populadas do que aquelas ali, né, essas duas eu acho que já vai dar mais ou menos umas três, equivalente a três daquela ali. Então vamos crescendo devagarzinho, certo, pessoal? Vou começar então colocando residências desse lado, mais residências aqui centrais, certo? Deixa eu colocar umas residências aqui também, ok? Vamos colocar estrutura pra elas, energia eu tô ligado que vai ter, vamos somente melhorar aí a situação da água mesmo. Opa, eu coloquei o negócio errado, eu coloquei uma caixa d'água que não precisava, tudo bem, vai, foda-se, agora eu já coloquei, já fica agora, né? Beleza, a gente puxa o encanamento pra cá e pra cá. Ok, estamos tranquilos, deixa eu dar uma olhada agora como que tá a situação de dinheiro dessa bagaça, né? Essas pessoas aqui aparentemente vão ter energia, deixa eu ver. Beleza, elas têm energia e elas têm água. A questão do saneamento cumpre bem o que elas necessitam. A questão de saúde e educação fica ruim pra essa galera desse lado, então eu posso talvez colocar aqui as coisas. Deixa eu ver, bombeiros, a princípio a galera tá dando conta aqui, vamos dar um gás na velocidade e vamos ver o que acontece, né? Foi um mês de investimentos, aí eu não sei por que não tá melhorando dinheiro, afinal de contas eu coloquei só a residência. Mas eu precisava realmente aí cobrir um pouco a demanda e aumentar um pouco a população pra que a gente chegue na próxima meta aí, que é a meta de 1.100 pessoas. Acho que agora a gente vai bater 1.100 pessoas aqui sem maiores dificuldades, certo? Deixa eu avançar uma cara. Vamos ver o que vai acontecer por aqui. As pessoas por enquanto não estão reclamando de nada. No Twitter o pessoal está falando sobre ir pra Lua e os caralhos, isso ainda não me convém tanto. A gente fez um aumento leve aqui, né? Um aumento bem leve. Deixa eu verificar a situação da produção de energia. A gente tá bem na risca, então eu vou precisar aumentar a verba da indústria de energia. O orçamento, nossa como é bom traduzir os bagulhos, né? A gente vai colocar então em 80%, 85% do orçamento. Vai ferrar um pouquinho os lucros da cidade. Chegamos em 1.100 pessoas. Podemos colocar decoração, prédios únicos, algumas políticas, parques e escola. Uma escola um pouco maior, certo? Minha próxima meta é 1.900. A gente vai estabilizar essa parada aqui e colocar o high school então por aqui, né? Vamos deixar avançar um pouco. Eu preciso realmente aí melhorar a situação da verba. Eu posso construir parques e coisas do tipo. E esse negócio único aqui. Esse aqui é bem legal de construir também, né? Tem que começar construindo esse aqui. Ele dá um gasto um pouquinho alto. Então vamos esperar a cidade evoluir. Vamos ver qual vai ser a demanda das pessoas antes de qualquer coisa. A cidade está ficando bem bonita, hein, jovens? Eu gostaria de morar aqui. Eu confesso, velho. Estou feliz com a minha cidade. A demanda industrial está aumentando, que é o que eu já imaginava também. Porque daqui a pouco as pessoas vão sentir falta de emprego. Indústria comercial e indústria... Não, aliás, zonas comerciais e industriais. Beleza. A gente vai ampliar a nossa área aqui de indústrias. Certo? É distante da galera? É, mas é bom que não incomoda também um pouco, né? Deixa eu tirar do modo balde de tinta e... Vou pegar um pedacinho aqui e exclui. Ok. Comércio. Vamos ampliar o comércio, então, para essa região aqui. Puxar até aqui, beleza? E puxar... Bom, depois a minha cidade vai ter que crescer. Puta, mano. Caralho, como eu sou burro. Eu coloquei o lixão no meio da cidade, brother. Eu não tinha pensado nisso, mano. Meu Deus. Nossa, que cagada. Caraca, que cagada gigante. Eu preciso jogar o lixão para cá, mano. Nossa, eu vou precisar estabilizar muito o orçamento. Porque eu vou ter que destruir isso aqui e jogar ele para cá. Meu Deus. Meu Deus. Vamos deixar avançar? Eu preciso de dinheiro, cara. Quanto custa um aterro desse? Puta, cara. Que vacilo. Nossa, eu vacilei muito. Eu não tinha visto isso. Vou ter que puxar o aterro mais ou menos para cá, assim, ó. Nossa, cara. Que cagada gigante, mano. Gigante. Eu vou tentar fazer uma estradinha mais ou menos aqui, assim, ó. Torta mesmo, mano. Porque, na verdade, eu vou ter que afastar essa porra da galera aqui. Acho que assim... Ah, puta. Ela está muito torta, né, velho? Isso aqui, puta, cara. Nossa, que merda, mano. Ah, pode ser uma estradinha para cá, né? Beleza, ó. É bom que hoje eu expando a cidade para cá. Nossa, velho. Que vacilo, mano. Eu estou bem triste mesmo. Isso vai dar uma bela quebrada no orçamento. Vamos ver se as pessoas estão precisando de alguma coisa. Ó, o pessoal mega honesto, ó. Entregando a carteira dos outros e tal. Isso é sinal de uma estabilidade econômica bacana, né? Agora vamos colocar aqui o lixão. Puta, que merda, mano. Vou gastar uma grana preta com isso aqui. Tchau você, filho. A construção não está vazia. Por que eu não posso deletar? Meu Deus. Eu quero... E agora, gente? Puta, eu ferrei tudo, velho. Eu ferrei tudo. Ah, eu podia só... Ah, não. É transportar o negócio. Aí, boa. Vamos esvaziar a construção. Caraca, mano. Tranquilo. Espera ele esvaziar, então. E eu posso deletar ela, né? Puta, mano. Olha, eu não fiz cagada agora, viu, velho? Assim, eu fiz cagada, né? Mas deu para consertar ainda. Estamos tranquilos. Cara, essa cidade está crescendo de uma maneira espetacular, hein, jovens? O que está acontecendo aqui? Há poucos trabalhadores instruídos. As pessoas estão pedindo uma escola melhor. Então é o seguinte. Eu vou investir na educação desse povo. Eu acho que educação é o segredo para o futuro de tudo, velho. Só que eu não tenho dinheiro. Custa 24 mil e eu tenho 23. Ok. Questão de tempo para eu ganhar esse dinheiro, então. Vamos avançar, vai. Precisa acumular uns 40 mil aqui. Vamos ganhar um pouco de dinheiro. Foda-se. Só, por favor, esvaziem essa porra logo. Está sendo esvaziado, ó. E depois vai passar tudo para cá. Deixa eu ver. É, só esperar mesmo. Beleza. Cara, olha... Olha os caminhões de lixo trabalhando. Ainda bem que eu enxerguei isso agora, hein, mano. Porque ia quebrar totalmente o planejamento da minha cidade, velho. O que está acontecendo aqui? Trabalhadores insuficientes. Deixa eu ver como é que está a felicidade das pessoas. Está todo mundo bem feliz, assim. Mas está sobrando emprego, né? A demanda residencial está muito alta. Por enquanto, até que é tranquilo se... Se eu crescer mais a cidade. Porque, no geral, a gente olha... Educação, o pessoal está cumprindo a meta. Saúde, a galera está tranquila. Então, assim, eu acho que eu tenho uma estrutura para subir mais pessoas. Para aumentar o número de moradores, né? Mas vamos com calma. Espera, é melhor ir devagarzinho do que se afobar, né? Deixa eu fechar aqui esse menu. O pessoal está realmente reclamando aí de falta de pessoas mais instruídas. Talvez seja a próxima solução aí para a cidade, né? Enquanto está evacuando aqui o aterro. Quando eu terminar de evacuar ele, eu vou destruir ele. E aí eu posso começar a pensar em montar a minha... O High School aqui, né? O High School que está aqui, ó. Já posso construir já. Mas é realmente um investimento bem alto. As pessoas vão ficar bem felizes? Não, mas é bem alto o investimento. E é o High School que eu construo mais por esse lado aqui, ó. Porque... Ai, puta, olha. Se eu pudesse construir aqui ia ser irado, né, mano? Mas tem muita casa. Não vou expulsar pessoas daqui, não. Vou construir... Ah, não sei o que eu... Ah, puta, eu posso ligar as ruas aqui, né? Fazer uma estrutura que atenda essa galera daqui também com mais facilidade. Deixa eu ver, ó. Aqui eu destruo casas. Aqui eu destruo casas. Eu acho que eu vou puxar daqui, assim, mais ou menos, ó. Porque aí daqui também, querendo ou não, né? Vira uma maneira de expansão aí. Uh, cacete. Não tinha visto ali da... Assim, ó. Ok? Aí agora aqui eu posso construir o High School. Vai ficar legal aqui. O posicionamento dele vai ficar boa. Opa! Tem alguma merda ali. Para, 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 para o tempo. O que tá acontecendo aqui? Modo de indústria abandonada. Deixa eu ver se elas têm água. Tem. Energia. Tem. Aliás, o consumo de energia tá tranquilo por enquanto. Daqui a pouco eu vou precisar aumentar o investimento de energia. Eu só não sei por que que estão abandonando esse monte de casa aqui. É por falta de trabalhador, será? Ó, tá abandonado. Mas não dá para saber qual que é o problema deles, velho. Deletar essas coisas aqui, então. Talvez a demanda de pessoas esteja baixa, né, jovens? Tá. Como é que tá a situação financeira? Tá estável, né? Mais ou menos. Bom, bora então investir. Vai, foda-se. Vamos ver o que acontece. Colocar um high school, as pessoas vão ficar felizes pra caramba, né? A nossa estrutura vai melhorar bastante. A nossa cidade vai se desenvolver bastante. Aqui, ó. Aqui acho que tá vazio já. Se pá, hein? Vamos ver. Deixa eu abrir e fechar isso aqui. Esvaziamento concluído. Ok, jovens. Sim, pode destruir isso aqui. Beleza. Aqui tá o negócio do bombeiro. Deixa eu ver se tá tudo dando conta ainda. Eletricidade tá dando conta. Água tá dando conta. Lixo tá dando conta. Educação tá dando conta. Felicidade tá todo mundo feliz. Saúde tá ok. Poluição sonora. Temos alguns problemas aí, né? Nos cantos da cidade. É a vida. Proteção contra incêndios. Está complicado, hein, jovens? Eu acho que eu vou aumentar o orçamento dos bombeiros por enquanto também. Vamos lá. A quantidade de carros de bombeiros disponíveis nos quartéis variam de acordo com o orçamento. Por enquanto é 560. Acho que dá pra aumentar pra 125. E se embora, vai. Vamos dar um gás na velocidade aqui. Vamos ver o que acontece. Provavelmente acho que vai aumentar os gastos e não vai melhorar tanto os ganhos da cidade. Mas eu acho que de uma maneira geral a gente vai ficar bem estabilizado, né? A próxima meta é 1.900 pessoas. O desenvolvimento está tranquilo. São as políticas, né? Eu acho que as pessoas estão merecendo um novo parque. Vamos construir um negócio daqueles únicos, né? Eu quero construir isso aqui pra ver o que é. Construir ele por aqui, assim, ó. Na entrada da cidade. Ah, não. Aqui, ó. Aqui pega bem a região. Uma região legal, né? Beleza. Uma construção única. É legal o bagulho. É um puta parque bonito, velho. Caraca. Eles querem ter algo excepcional pra virar um marco da cidade. Esse aqui eu já construí já. Aí agora eu tenho que construir... Mas como é que libera essas coisas? Ah, tá. É de acordo com algumas metas, né? Então, por exemplo, olha. 10 mil quadrados de zonas industriais. Cidade tem que ter 500 mil de dinheiro. Eita porra. A cidade tem menos um de dinheiro. Como assim? Estátua de compras. Compras. Tá. Tem que ter os negócios, né? Então cada... Ah, eu preciso construir cemitérios e tal, né? Perdeu sua carteira? Achei uma carteira de couro. Olha as pessoas como são honestas. É, Javes. Eu tô ficando feliz, velho. A gente tá mandando bem. Essa é real. Inclusive, acho que eu vou mandar mais uma praça pra eles aqui. Na região... Ah, deixa eu ver. A manutenção dessa... Porra, é 8 mil ca... Ah, não. É 8. Beleza. Aqui, perto da área industrial? Não. Aqui nessa área aqui, ó. Nesse outro canto aqui, ó. Não, deixa eu ver onde eu posso criar isso aqui. Ah, aqui perto do comércio, né, mano? Esse comércio não tá muito satisfeito com a cidade? Deixa eu construir uma praça ali. Ó, mulher, que eu tô feliz com essa cidade, hein? Preciso demolir uns prédios abandonados. A demanda por mão de obra tá alta, né? Ó, o pessoal falando que mora no paraíso na terra. As pessoas tão felizes, molecado. Ai, que beleza. A gente tem um lixão novo aqui. A cidade tem bastante área natural. Estamos crescendo, se desenvolvendo. Eu acho que eu vou arriscar construir umas casinhas, hein, velho. Vamos lá. Vamos ver o que pode dar de errado, né? Não acho que tem como dar muita coisa errada aqui, não. Deixa eu pegar o balde de tinta, que eu acho um pouquinho mais legal de fazer com o balde de tinta. Coloco aqui. E aqui. E aqui. Beleza. Deixa eu ver se eles têm estrutura. Eles têm água e eles têm energia. Aliás, energia é que eu preciso aumentar o orçamento de energia, né? De 85%. A gente vai finalmente bater o 100%. Ou seja, a nossa usina vai com o máximo. Os iluminates estão aceitando candidaturas de novos membros. Beleza. Não querem iluminar. Bom, pode ter iluminate na cidade, né? Iluminate faz a cidade se desenvolver melhor. Cidade crescendo. Demanda populacional atendida. Não tenho problemas com energia. Nem com água, nem com lixo. Nem com educação. Nem com a felicidade. Nem com a saúde. Beleza. Construções de nível mais alto pagam mais impostos. Para aumentar o nível das construções necessitários, os habitantes sejam instruídos e que o valor do terreno seja elevado. Ok. Então, a princípio, as pessoas estão sendo bem instruídas, né? Por que sim? Porque aqui tem escola e tal. Mas olha, há poucos trabalhadores instruídos, velho. Eu não tenho muito o que fazer, porque no final das contas eu já investi em educação. Será que eu vou ter que... Vamos aumentar o investimento, o orçamento da educação, vai. Vamos para 120%. Ok. Cara, é muito da hora, né, velho? Eu estou virando um bom político, jovens. Eu estou muito feliz com isso. Sério. Muitos, muitos comércios falindo. Queria saber o porquê. Mas tudo bem. O que eu vou fazer aqui agora, talvez seja construir um pouquinho de zona... Bom, não. Zona industrial tem uma demanda alta. Zona industrial gera emprego e tal, né? Vamos aumentar para cá na região do lixão. Foda-se. Que cidade maravilhosa. Até parece que estou sonhando acordado. James Green acabou de comentar. Ih, rapaz. Espera aí que eu exagerei aqui no tamanho. Deixa eu diminuir um pouco e colocar mais para cá, assim. Beleza. Mais indústrias. Eles estão começando a girar de... Ah, aqui não tem água. Aqui não tem água. Não tem água. Espera aí. Não tem água e não tem energia. Então daqui eu vou puxar um bagulho de água. Daqui eu puxo o trigo aqui, certo? Ok. Eu preciso colocar por aqui. Deixa eu ver. Tu queria muito colocar a estação de tratamento. Energia eu acho que eles têm, né? Energia eles têm. Beleza. Porque tudo dá industrial ainda. Ah, olha. Aqui eu posso fazer umas ruínas, brother. Ou pelo menos... Ah, acho que não. Porque tem usinas. Caraca, tá. Eu vou precisar crescer a zona industrial daqui a pouco. Ah, ó. Por aqui dá. Puxar uma rua prática para cá, assim. E aí, para cá. Tem que fazer uma curvinha aqui, pessoal. Pera aí. Que porquice, né? Ó, vou fazer uma obra de ar. Ah, não, 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 não. Fiz cagada, fiz cagada, fiz cagada. Merda. Ah, mas é que eles estão com energia, né? Não, não. Está sem ligação aqui, realmente. Posso pôr aqui, será? Ah, beleza. Ficou feio aqui, mas beleza. Resolveu. E aí eu posso aumentar o número de indústrias por aqui também. Água eles têm, né? Água eles têm. Então dá para aumentar aqui realmente o número de indústrias. Pegar o balde de tinta. Colocar por aqui, por aqui, por aqui. Beleza. Melhorar a estrutura de água aqui para cobrir tudo. Ok. Energia elétrica eu garanto que eles têm. O orçamento de eletricidade também está bom. Vamos dar um gás e vamos ficar de olho aqui. A gente produz 50 megawatts e consome 36, velho. A barata está se desenvolvendo bacana aqui. A gente não está com muita dor de cabeça nessa cidade, não. Eu preciso oficialmente começar a pensar em crescê-la para cá, para essa direção. A renda da cidade está crescendo absurdamente. E a gente vai bater 1.900 agora. Vamos ver. Não vai porque eu não tenho porque tem demanda residencial. Ah, eu preciso aumentar a cidade, velho. Mas eu queria garantir que está todo mundo bem aqui antes de crescer ela. Então eletricidade, ok. Água me permite crescer também. Lixo me permite crescer. Educação me permite crescer. A felicidade das pessoas me permite. A saúde das pessoas me permite crescer. Tudo está me permitindo crescer, velho. Vento. Foda-se. Aí eu só preciso de bombeiros. Ah, os bombeiros não estão dando conta. Eu preciso construir mais uma estação de bombeiros. A taxa de crime é baixíssima. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou crescer a cidade, mas antes de crescer eu vou construir mais uma estação de incêndio. Não, bombeiros é aqui, ó. Vou construir mais uma estação de bombeiros aqui, certo? Não, mais para cá, ó. Para pegar tanto essa parte esquerda. Não, mas precisa ser mais para cá mesmo. Ok. Então temos mais uma estação de bombeiros, que é um dos problemas que estamos tendo na cidade. Os incêndios. Eu agora vou crescer esta bagaça. Para onde? Ahn, para cá acho que está bom, né? É, eu só preciso esquecer até aqui. Fazer a voltinha até aqui. Ih, peraí, fechar aqui. Ah, não precisa nem fechar, né, se pá. Ou precisa, vamos fechar, vai. Sempre melhor fechar. Tentar deixar o mais reto possível para cá. Fechar aqui, ok. Nossa senhora, como eu sou torto, velho. Meu Deus. Na galera que fica agoniada quando eu faço essas tortinhas em mim aqui. Para cá agora eu vou crescer também. Fecho aqui. Ok. Vamos aumentar as residências na cidade, jovens. Essa é a parada. Tudo ao redor do parque aqui, para virar uma área, digamos que nobre. Pegar mais aqui a parte de baixo, né? Aqui dá para mandar um comércio ou residência? Residência, bora. Vamos verificar se eles têm estrutura de água. Não tem. Então eu preciso crescer para cá. E crescer para cá. Eu vou tentar por aqui colocar uma caixa d'água, porque aparentemente isso aqui resolve ir na situação do tratamento, né? Aqui no meio, não. Vamos colocar mais aqui para esse... Eu vou tentar colocar... Será que consigo colocar... Oh, garoto! Batemos mais uma meta, rapaz. Inclusive, liberei conquista na Steam. Agora podemos colocar serviço de transporte, construções excepcionais de nível 3, ônibus, especialização de indústrias, políticas de reciclagem, Estradas novas, olha que legal. Cruzamentos, rotatórias e tal. Novas construções. Mais turbinas eólicas. E o que mais tem aqui? E um cemitério. Porra, muito legal, mano. Minha próxima meta são 3.800 pessoas. E eu precisava só colocar essa caixa... Eu posso colocar ela em qualquer lugar assim? Ah, mas puta, aqui ficou uma bosta, hein, mano. Servicinho porco da porra. Deixa eu derrubar isso aqui, sim. Como eu não vou crescer, provavelmente, aqui pra parte das usinas, deixa eu colocar uma caixa d'água, tipo, entre as duas, mais ou menos, aqui, assim, ó. Legal. Eu acho que melhora na ajuda do tratamento. Vamos ver. Eu acho que a energia eles têm... Não, eles não têm energia ainda não. Ah, mas aqui ainda não cresceu, né? Vamos deixar uma avançada. Eu zoneei aqui pra... Ah, eu não zoneei esses lugares aqui também, né? Temos um prédio abandonado por aqui. Vamos esperar a cidade crescer agora. E vamos ver a demanda, pessoal. Bom, pessoal, eu vou terminando por aqui. Mas esse episódio dessa nossa totalmente excelente série, que eu estou muito feliz de trazer. O comércio tá tendo dificuldades na minha cidade. Eu acho que algumas pessoas... Alguém nos comentários falou que é porque ele não tá no centro. Eu acho que eu preciso fazer o comércio numa região mais, tipo, assim, ó. Tá ligado? Talvez... Talvez faça sentido. Eu vou colocar. Apesar de ser mais barulhento, foda-se. Talvez centralizar o comércio aqui ajude ele a se desenvolver melhor. Algumas pessoas com dificuldades aqui porque não tem água. Deixa eu subir aqui o encanamento. Ok. Energia todo mundo tem. E a produção está baixa, jovens. Vamos aumentar o orçamento antes de terminar. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Se sim, não esqueçam de avaliar, pois é o incentivo e o apoio de vocês que faz com que eu traga mais e mais. No próximo episódio vamos colocar transporte público pra essa galera aqui. Eu vou tentar centralizar bem o transporte público também, pra que eles possam se mover. A área industrial está se desenvolvendo bem. A nossa cidade está irada, jovens. Eu queria agradecer a vocês pelas dicas. Eu acho que a gente está realmente se desenvolvendo bem legal aqui. Apesar de eu estar fazendo muito subúrbio numa região meio central. A gente pode crescer terreno, mano. Muita coisa pra rolar. Pessoal, muito obrigado por terem assistido esse vídeo estar aqui. Um abraço do Patoff. Espero vocês com certeza numa próxima. Até lá. E valeu! E valeu!